Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o pastor Antônio Cirilo e eu vou estar orando por você daqui a pouco. Vou fazer uma oração poderosa sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que envolve a sua vida. Antes de orar, porém, eu quero ministrar uma breve palavra ao teu coração. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma antes, ao invés disso, devemos tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições através da oração e da súplica acompanhadas com ações de graça, com atitudes de gratidão. E a paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento, ela vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então, na oração de hoje, dentre muitas outras coisas, eu vou estar incluindo exatamente essa área na sua vida, mas eu quero deixar essa breve meditação nesse texto de Filipenses 4, versículos 6 e 7, porque aqui existe uma sequência de atitudes que nós devemos tomar e a primeira dela, na verdade, é uma atitude que nós não devemos tomar. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa. Nós podemos, sim, sentir ansiedade pela presença de Deus. A palavra de Deus diz lá nos salmos, né? A minha alma te busca ansiosamente. Nós precisamos entender que a ansiedade é um gatilho espiritual, é um gatilho emocional. Quando nós já estamos vazios de Deus, nós sentimos ansiedade e quando sentimos os sentimentos de ansiedade, não é para irmos lá e abrir a geladeira, ou assistir televisão, ou fazer outra coisa. Quando nós sentimos aquele pico de ansiedade, é um sinal emocional e espiritual que nós devemos ir para a presença de Deus, nos encher da palavra e da presença, porque a palavra de Deus diz, Senhor, Tu és o meu Deus forte. Salmo 63. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti como a terra seca, árida e sem água. Então, a ansiedade é um gatilho, é um termostato, dizendo que está na hora de ligar o modo adoração no modo devocional na nossa vida. Então, o texto de Filipenses em questão, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao invés de andarmos ansiosos, aí ele diz, em tudo, sejam conhecidas as nossas petições. E ele diz como? Diz como que nós vamos colocar as nossas petições diante de Deus? Através da oração e através da súplica, com ações de graças. Agora, preste atenção, ações de graças não são palavras. Ações de graças são atitudes de gratidão. À medida que você colocou a sua necessidade diante de Deus, através da oração, através da súplica, você vai começar agora a praticar atos proféticos, representando aquela oração, aquela súplica que você colocou diante de Deus. Toda vez que você ver uma pessoa necessitada, você vai ver, na verdade, uma oportunidade de você praticar um ato de gratidão a Deus por aquilo que Ele vai fazer em resposta às suas orações e às suas súplicas. E aí, na sequência, o versículo diz assim, E a paz de Deus, no momento em que você transformou a necessidade em oração, a oração virou uma súplica e você praticou uma ação de graça, vai acontecer um fenômeno físico, um fenômeno espiritual, mas que vai refletir no seu físico. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o teu coração, o meu coração, a sua mente, a minha mente, em Cristo Jesus. Entendeu? Olha só, eu tenho uma necessidade, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou suplicar, mas eu também vou praticar ofertas e atos de gratidão no momento que eu chegar nesse estágio, a paz de Deus, mesmo que eu não estou entendendo nada, não estou sabendo nada. É uma paz que excede o entendimento. Não sei como que Deus vai resolver meu problema, mas eu já estou cheio de paz, já estou cheio de alegria, já estou louvando a Deus por aquela vitória. A paz de Deus guardará tanto o seu coração, quanto a tua mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, repetindo, não deixa de se inscrever aqui no canal, de seguir, de compartilhar essa palavra com seus coleguinhas, e agora nós vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Meu Pai querido, meu Pai amado, Aba, Paisinho querido, nós dirigimos os nossos corações a Ti neste momento de oração, meu Deus. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é a fonte de força em meio aos desafios do nosso dia a dia. Sabemos que a vida cotidiana, meu Deus, ela pode trazer essa série de situações que acabam afetando o nosso ânimo, afetam a nossa paz, tentam sacudir a nossa confiança, mas em Ti nós encontramos todas as respostas. Em Ti nós encontramos o consolo no meio da necessidade. Senhor, de acordo com a Tua palavra, nós encontramos encorajamento, encontramos a direção para enfrentar cada desafio. Como está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34, meu Deus, Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã Ele cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Essas Tuas palavras, meu Pai, elas nos lembram que devemos viver um dia de cada vez. Devemos viver um dia de cada vez confiando em Ti, confiando no Teu poder em todas as circunstâncias. O Senhor nos chama, não para nos preocuparmos com o futuro, mas o Senhor nos chama para confiarmos que no dia de amanhã o Senhor cuidará de nós, porque o Teu cuidado, Ele é constante, Senhor. Pai Santo, Pai Justo, Pai de Amor e Pai de Bondade, nós sabemos que existem diversas áreas que podem afetar o nosso dia a dia. A começar pela área emocional, pelos nossos pensamentos e emoções, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pela ansiedade, sobrecarregados pela tristeza, sobrecarregados pelo medo. Porém, meu Deus, o Senhor nos encoraja. O Senhor nos encoraja através das Tuas palavras, conforme está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 6 e 7, dizendo, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as Vossas petições, através da oração e da súplica, e com ações de graças. E o Deus da paz, que és Tu, ó nosso Deus, o Deus da paz, a paz que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Meu Deus e Pai, nós depositamos as nossas preocupações nas Tuas mãos poderosas, e nós Te pedimos que o Senhor nos conceda essa paz, essa paz que ultrapassa o entendimento humano. Senhor, nas áreas das relações humanas, nas relações interpessoais, nós enfrentamos tantos conflitos, tantos mal-entendidos, tantos desafios, nesse convívio uns com os outros, mas em Ti, nós encontramos, Pai, a orientação e a sabedoria. Lá em Provérbios 15, 1, está escrito, A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Meu Deus, ensina-nos a responder com amor, a responder com compaixão, a sermos pacificadores, a buscarmos a reconciliação em todas as nossas relações humanas. Meu Deus, muitas vezes, até numa relação com um animal, com um cachorrinho, com um gatinho, nós precisamos ser reconciliadores, para que a ira não se eleve naquele animal, quanto mais no ser humano, do Senhor Deus. Pai Santo, ensina-nos a compaixão, ensina-nos o amor, ensina-nos, ó Deus, a pacificação, ajuda-nos a ser exemplos do Teu amor, exemplos para todos aqueles à nossa volta, diante de situações difíceis. E no contexto profissional, então, meu Deus, muitas vezes, nós nos deparamos com desafios que são maiores do que nós mesmos, pressões, incertezas. Mas, no entanto, o Senhor nos fala na Tua Palavra, lá em Colossenses 3, 23, nós somos ali liderados, confortados pela Tua Palavra, que diz que tudo o que nós fizermos, devemos fazer de coração, como se fosse ao Senhor, e não somente aos homens. Capacita-nos, ó Deus, a trabalhar com diligência, com excelência, reconhecendo que estamos servindo não somente os homens com as nossas tarefas diárias, mas estamos Te servindo ao desenvolver as nossas responsabilidades. Ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a perseverar no meio da diversidade, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu coloco agora a saúde física do meu seguidor, da minha seguidora, desse irmão, dessa irmã que tem sido fiel aqui no canal. Pai Santo, coloco a vida desse inscrito, dessa oveira que está inscrita aqui no canal. Muitas vezes, nós enfrentamos enfermidades e dores que podem nos deixar frágeis, fragilizados, mas a Tua Palavra, ela nos fortalece. Conforme está escrito, Senhor, na Tua Palavra, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. Pai Santo, cura, então, o nosso corpo físico nesse momento, nos dá força para continuar, para que possamos Te servir com abundância de vida, para que possamos Te servir com abundância de graça, meu Deus, com abundância de vigor no Espírito Santo. Pai, o Senhor disse em Tua Palavra que em todas as circunstâncias nós temos que permanecer firmes e inabaláveis, porque o nosso trabalho, quando nós trabalhamos para o Senhor, lá na empresa, quando ali nós servimos ao Senhor ao invés de servir o patrão, quando na igreja, no ministério, nós servimos ao Senhor ao invés de servir homens, quando, meu Deus, no nosso lar, nós servimos ao Senhor ao invés de servir filhos e esposa ou marido, quando o nosso foco, o foco, o centro da nossa vida é o Senhor, o Senhor nos dá força para conseguir. Conforme está lá na Tua Palavra, em 1 Coríntios 15 e 58, que o nosso trabalho não é vão quando ele é feito para o Senhor, por isso que hoje nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, não apenas olhando para o céu, mas ao desempenhar aquela tarefa humana, aquela tarefa do dia a dia, nós possamos fazê-la para o Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós confiamos na Tua fidelidade, confiamos no poder da Tua Palavra, para que possamos buscar nela a direção e a sabedoria, para termos resposta a todas as questões da nossa vida. Capacita-nos, ó Deus, a viver cada dia com gratidão, com fé, com esperança, sabendo que em Ti nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Ajuda-nos, ó Deus, também a sermos luz para este mundo, a sermos sal para esta terra, testemunhando a Tua graça, testemunhando o Teu amor às pessoas ao nosso redor, porque isso vai nos fortalecer, Deus. Isso vai nos fortalecer na nossa fé quando nós dermos testemunho de Cristo às outras pessoas. Em nome de Jesus, fortalece, em nome do nosso Redentor, Jesus Cristo, é que oramos, meu Deus. Amém. Meu irmão, meu seguidor aqui no YouTube, muito obrigado pela Tua fidelidade, por ter clicado aí no botão vermelho, gratuitamente, se inscrito aqui no canal. Muito obrigado, você é uma bênção nesse ministério, é uma bênção na nossa vida. Ative o sininho para receber as notificações, clicando na palavra todas, e não deixe de compartilhar esse vídeo com a pessoa que você entenda que necessita ouvir esta oração. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, ajude esse ministério a alcançar mais e mais vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui na descrição do vídeo o nosso link com todos os links relevantes que eu preciso compartilhar com você e também o link da minha loja online. Contribua com o nosso ministério comprando uma camiseta, um boné, uma bolsa lá na nossa loja, você estará contribuindo para a pregação do Evangelho. que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.